Oi gatinhas, mais um vídeo tá começando aqui nesse canal e nos últimos meses eu ando numa piga enorme aonde eu quero reformar o meu quarto. Honestamente eu não tenho muito do que reclamar, eu realmente gosto do meu quarto como ele tá agora, eu gosto da vibe dele, eu gosto da decoração dele e sem dúvidas ele é o meu maior comfort place, então eu realmente gosto do meu quarto, mas nos últimos meses o meu aesthetic meio que mudou. Ultimamente eu tô obcecada pela aesthetic Old Money e Coquete e honestamente o meu quarto não tem nada a ver com esse estilo e é por isso que ontem eu fiquei por umas duas horas montando uma pasta no Pinterest com o estilo de quarto que eu quero, que é mais puxado por Old Money e Coquete e hoje eu acordei totalmente decidida de que a partir de agora eu vou começar a reformar meu quarto e transformar ele num quarto na vibe que eu quero. E vocês vão me acompanhar nessa e no final do vídeo eu também vou mostrar pra vocês o tour, o resultado do meu quarto, como ele vai ficar, então fiquem até o final do vídeo. Ou se vocês forem igual eu e tiverem preguiça de ficar vendo toda a reforma, eu vou deixar aí na tela o tempo em que eu começo a mostrar o meu tour pra vocês, então se vocês quiserem pular, tudo bem, pode pular, vejo vocês depois lá. E se você ficou pra ver a reforma, vamos começar a reforma. Como eu não tenho absolutamente nada de decoração na vibe Old Money e Coquete, eu decidi que a primeira coisa que eu vou fazer pra começar a mudar meu quarto é ir às compras. Eu vou comprar novas decorações, novos móveis, novas camas, novo chão, novo quase tudo. E como comprar todas essas coisas pela internet é bem mais barato e eu acho elas especificamente do jeito que eu quero, agora eu vou ir lá no meu computador e começar a fazer as compras pela internet porque vale bem mais a pena. Então agora vamos às compras e começar essa minha reforma. Gatinhas, eu tô de volta e eu comprei muita coisa. 99% da decoração do meu quarto foi comprada na Shopee e é sério gente, Shopee é muito subestimada. Eu acho muito bom aquele site pra quando eu vou reformar o meu quarto ou eu tá afim de comprar alguma coisa que eu não preciso, porque lá tem umas coisas muito bonita, muito legal e muito barata. E metade das decorações do meu quarto atual é da Shopee. Então assim, se você olhar bem a loja, não é perigoso de se comprar. Eu vou deixar aí na tela as lojas que eu comprei e o que eu comprei na Shopee e fora isso eu também comprei uma estante de livros porque né galera, a minha nova personalidade de 2022 é ser leitora e eu preciso de uma estante de livros pra pôr os meus livros. A loja que eu comprei essa minha estante se chama Madeira Madeira e tá tudo aí na tela. E a outra coisa que eu comprei foi uma penteadeira porque eu percebi que penteadeira é uma coisa bem marcante nesses quartos coquete e old money. Então eu queria ter uma penteadeira nessa vibe bem legal e daí no final das contas eu acabei comprando essa penteadeira aí. Eu gostei dela do jeito que eu tô pensando em decorar. Eu acho que vai ficar bem coquete então eu tô ansiosa. E agora só me resta esperar todas essas minhas compras chegarem e enquanto elas forem chegando eu vou mostrando tudo pra vocês. E agora eu vou fazer mais compras, mas dessa vez não é online. Eu tô decidida de mudar esse meu painel de fotos e pra isso eu preciso ir revelar algumas imagens. E é exatamente isso que eu vou fazer agora. Eu vou ir lá no meu Pinterest, salvar algumas imagens e depois ir revelar essas fotos. E se vocês estão pensando em reformar o quarto de vocês e precisam de alguma dica de reforma, façam painéis de foto. Eu juro pra vocês, isso aqui dá muita diferença no quarto, dá um baita tchan e não é caro, só dá trabalho de fazer. E é essa a minha dica. Agora eu vou lá no Pinterest salvar as imagens e fazer tudo o que eu preciso pra conseguir a minha nova colagem de fotos. Eu fiz as minhas compras e cara, eu tô sentindo que esse quarto vai ficar muito bom. Mas eu vou deixar a parte de começar a reformar o meu quarto de verdade e mudar as minhas colagens quando todas as minhas compras já tiverem chegado. Então agora eu vou dar uma pausa na minha reforma e daqui a alguns dias, quando todas as minhas compras já tiverem chegado eu volto a falar aqui com vocês. Enquanto isso, se eu mudar mais alguma coisa nesse quarto eu vou mostrando pra vocês. E é isso gatinhas. Daqui a alguns dias a gente volta a se falar. E é isso gatinhas. Gente, eu estou de volta. Como vocês viram, as minhas compras já chegaram. E também o meu chão mudou. Sério, gente. O meu chão teve um baita glow up. Antigamente ele era bem fininho. E agora ele tá todo amadeirado. Eu amei. Eu achei que deu uma baita diferença pro meu quarto. Outra coisa que mudou também é que agora eu tenho uma cabeceira que é a coisa mais old money que existe. Eu amei. E eu também tenho uma cama nova. Na verdade, a minha cama em si, ela já foi mudada há um tempo atrás porque a minha cama antiga tava totalmente quebrada. Tipo, literalmente. Eu não podia sentar em um determinado lugar dela porque senão eu caía. Então a minha cama já foi mudada há um tempo. Mas eu achei que ela super combinou com a cabeceira. Então eu amei esse compo. E outras coisas que rolaram nesse período que eu tava sem falar com vocês é que a minha mãe compra várias decorações pra mim. Outra coisa também é que a minha mãe transformou aqueles matinhos antigos que eu tinha no meu quarto em matinhos com rosa. E eu não tenho a mínima ideia de como ela fez isso. Mas sério, ela tá de parabéns. Porque isso aqui é exatamente idêntico aos quartos com cat que eu vejo no Pinterest. Então assim... Obrigada, mãe! E outra coisa também é que agora eu tenho aqueles cobertores de hotel. E isso me deixou muito feliz. Primeiro porque cobertor de hotel é maravilhoso. Segundo porque eu quero isso há muito tempo. E terceiro porque 99% das camas Old Money usa cobertor de hotel como cobertor. Então assim, tô obcecada. E hoje, dia 14 de março, chegou o dia oficial onde eu vou fazer a reforma de verdade. Ontem à noite a minha mãe já mudou algumas estentes do meu quarto pra mim. E agora eu vou decorar elas, mudar o meu painel de foto, decorar minha penteadeira e fazer tudo o que eu preciso fazer. Então como hoje vai ser um dia bem corrido porque eu tenho muita coisa pra fazer, vamos começar com essa reforma logo e arrumar todas essas coisas porque... Eu tô muito ansiosa pra ver o resultado e os finalmente de como o meu quarto vai ficar. E aí 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 Eu estou de volta, já é outro dia. Ontem eu passei o meu dia inteiro só organizando esse quarto Mas eu acho que valeu a pena Ontem quando eu terminei de reformar o meu quarto Eu fiquei por uma hora e meia só andando ao redor dele, admirando a beleza dele Porque eu genuinamente gostei demais E agora sem enrolação, vamos começar a melhor parte desse vídeo Que é o tour pelo meu quarto Tá bom gente Tá bom gente Logo quando você entra no meu quarto A primeira coisa que você repara é na minha porta Ai gente, eu gostei muito de como a minha porta ficou Eu achei que essas flores ao redor E esse espelho de coração deu todo um tchan nela Ficou muito bom Aí logo do lado da minha porta A gente vai pro meu lugar favorito do meu quarto Que é a minha estante de livros Eu coloquei mais daquelas flores ao redor da porta Aqui na minha estante pra dar um charme E aqui na minha primeira prateleira Tem todos os meus livros de romance físico Como eu virei leitora esse ano Não tem muitos livros Mas no futuro eu pretendo deixar essa estante inteira Cheia de livros assim Enfim, aqui do lado de todos os meus livros A gente tem uma vela Essa é uma das velas que eu comprei na Shopee E ela é muito, muito, muito cheirosa E eu acho lindo que dentro dela é cheio de coraçãozinhos E é basicamente só isso que tem na minha primeira prateleira Aí vindo pra segunda A gente tem um porta-retrato Com uma frase que diz mais que mil palavras E do lado do meu porta-retrato Tem os meus livros de moda Menos esse Esse é só a minha caixa que eu guardo algumas memórias E é só isso que tem na minha segunda estante Aí vindo pra terceira Tem a minha coleção de Vogue Que tá meio suja de maquiagem Só ignorem E do lado da minha coleção A gente tem uma foto do álbum Folklore By Taylor Swift Que aí eu sou obcecada por esse álbum Ele é o meu favorito E eu amo ele E do lado dele a gente tem uma vela Ao longo do meu tour Vocês vão perceber que o meu quarto tem muitas velas Porque no Pinterest eu vi que quarto qualquer A gente tem muita vela Então eu quis colocar bastante vela no meu quarto também E agora a minha quarta prateleira A prateleira mais clean de todas Ela só tem essa minha rosa Que parece muito a rosa da Bela e a Fera Minha princesa favorita E eu acho ela linda Então eu deixei ela aqui Junto com essa caixinha de som Enfim, acho lindo E essa é a minha prateleira Aí saindo da minha prateleira de livros Aqui do lado a gente tem o meu computador E a minha mesa de estudos Aqui do lado direito a gente tem esse cantinho Que é mais decoração mesmo Onde tem meus dois livros de moda Uma vela E essa luminária aqui de árvore Cheia de luzinhas Que eu acho muito linda Aí saindo do lado direito do meu quarto A gente tem o meu computador Que eu uso ele muito Inclusive ele tá bem sujinho Só ignorem E não tem nada demais Aí vindo pro lado esquerdo A gente tem o meu cantinho vibes Eu acho que dá pra perceber, né? Tá com os meus incensos aqui As minhas pedrinhas E tá cheio de vela Eu disse pra vocês que o meu quarto Queria ter bastante velinha E tá aqui a prova disso Enfim, é aqui que eu encontro a minha paz E eu realmente amo esse cantinho Aí em cima de toda essa mesa A gente tem a minha placa do YouTube Muito linda Eu coloquei esse arranjo de flores aqui Pra dar um tchan na placa E eu realmente acho que deu Porque a minha placa é cinza E a minha parede é cinza Então se não tivesse isso Ia ficar muito apagado E eu quero que as pessoas Que entrem no meu quarto Vejam que eu tenho uma placa do YouTube E é esse o canto esquerdo do meu quarto Esse aqui é o outro canto do meu quarto Eu tô extremamente obcecada Pela minha cama Primeiro que esse cobertor de hotel Ele é lindo e super, super confortável E aqui eu também coloquei Uma mantinha rosa clara Porque quarto Colquete Tem muita referência ao rosa claro Então eu coloquei um rosa aqui Pra quebrar todo esse branco Ali tá o meu travesseiro E aqui a gente tem um bichinho de pelúcia Porque eu tava stalkeando os quartos Colquete E eu vi que eles tem muito bichinho de pelúcia E eu percebi que eu não tinha nenhum E daí eu acabei comprando um Pra deixar na minha cama Inclusive eu achei ele muito bonitinho E ele é muito cheiroso E aqui em cima da minha cama A gente tem a minha cabeceira Que eu juro Essa é a coisa mais old money que eu já vi E aqui em cima da cabeceira Tem mais três espelhinhos Ai gente, sério A minha cama ela tá linda Ela tá super confortável também E eu amo ela Apenas E aqui na parede do lado da minha cama Nós temos a minha colagem de fotos Que como vocês estão vendo agora Tem muita referência A Taylor Swift Hairstyles Lembrete pra Hotel Tushima E Lana Del Rey Eu fiz uma pasta no meu Pinterest Com todas as imagens que eu usei Na minha parede E eu vou deixar o link aí na descrição Dessa pasta Pra caso vocês queiram dar uma olhada E daí logo ao redor da minha colagem Nós temos mais flores Como dá pra perceber Tem muitas flores no meu quarto Mas eu juro Essas flores fizeram total diferença Porque quando eu fiz só a minha colagem na parede Ainda ficou muito vazio Então assim Essas flores me salvaram E também tem um LED aqui Aí aqui logo do lado da minha cama A gente tem esse espaço Aqui nós temos o meu livro de Twilight Esse aqui foi o primeiro livro de romance Que eu li na vida E eu não sei porquê Mas eu acho o livro de Twilight Muito asteric Pra ser bem honesta Eu acho Twilight em si asteric E eu gosto daquele asteric Então, sei lá Eu deixo o livro aqui pra decoração E logo aqui em cima Nós temos o meu abajur Que também é o meu salva-vidas Eu nunca tive um abajur que funcionasse E agora que eu tenho um Eu percebi o quão isso é bom Principalmente pras pessoas que leem E do lado do meu abajur A gente tem esse vaso aqui Com plantinha fake Mais pra decoração mesmo E aqui embaixo Temos mais velhinhas Eu sou extremamente obcecada Por essas velas Elas são muito lindas E são todas rosinhas Bem coquete Amo E logo aqui na frente Nós temos mais um pote Em formato de coração Esse aqui é rosinha claro Que eu acho também bem lindo E aqui tem alguns cristais Que o povo fala que ajuda a dormir E o meu óleo essencial Que também é pra me ajudar a dormir E é isso que tem aqui Na parte de cima do meu cômodo Aí vindo aqui pra baixo Nós temos essas duas gavetas Que eu acho muito a do Bunny E aqui embaixo Nós temos mais uma caixa Que eu também uso Pra colecionar memórias Mas eu sou obcecada nisso E é pra isso que serve essa minha caixa E é esse o meu cômodo Aí entra a divisória Da minha cama E a minha penteadeira A gente tem essa obra de arte aqui Também conhecida como August By Taylor Swift E eu acho muito, muito lindo Como o povo faz o edite Dessas letras de música Nesse astérico Nesse jeito Meio que vibe livro Enfim Acho lindo Aí saindo desse canto Do meu quarto A gente tem a minha penteadeira Que por sinal Ela é linda E muito, muito, muito Coquete Aí aqui Ao redor do meu espelho Eu coloquei mais Um arranjo de flor Como deu pra perceber Meu quarto tá cheio de flor Mas eu não tô nem aí Eu acho lindo Então Eu deixei ele cheio de flor mesmo E do lado desse espelho principal Eu coloquei mais dois Pequenininhos Que juntos Eles ficaram lindos E aqui em cima da minha penteadeira Eu também colei mais três imagens Que também deu toda a diferença no meu quarto Porque essa parede tava muito vazia Então isso deu um tchan pra coisa Aí aqui na minha penteadeira A gente tem isso aqui Aqui tem uma caixa branca Toda decoradinha Que eu acho linda E aqui dentro dela Tem algumas tiaras E uma presilha de cabelo Tudo de pérola E aqui a gente tem Um espelho assim Rosinha claro Aí aqui nós temos O meu big tree Esse aqui é o meu perfume Que eu uso pra todos os lugares Menos pra escola Esse é o meu perfume Que eu uso pra escola E esse é o meu gloss Que eu uso pra tudo E esse é isso mesmo Que tem no lado esquerdo Da minha penteadeira Aí vindo pro direito Aqui a gente tem Esse prato aqui Cheio de colar de pérolas Esse prato Ele é super coquete Eu vi vários pratos Assim no Pinterest A minha mãe tinha ele Na cozinha E eu acabei roubando dela Pra usar como Porta colar de pérola E aqui do lado Tem outro pratinho Mas esse aqui É em formato de coração E eu uso pra deixar Os meus anéis Favoritos E eu também coloquei Duas pétalas de rosa falsa Pra dar um ar rosinha Pra coisa E esse aqui é tipo Porta joia mais bonito Que eu já vi Eu comprei ele na Shopee também E eu achei ele muito Muito, muito lindo Aqui eu deixei todos Os meus anéis Alguns brincos Enfim Tem algumas joias Que eu uso Mas não uso tanto E pra finalizar Aqui nós temos Mais uma vela rosa Porque como deu pra perceber O meu quarto Não é meu quarto Se não tiver um cômodo Com pelo menos Uma vela E eu só queria enfatizar O fato Dos meus porta-gavetas Serem a coisa Mais linda Desse mundo Vai dizer, mano Isso é muito Old Money E eu sou obcecada Aí a última parede Do meu quarto É composta Por uma janelona Que tem Essa cortina Que ela tem Esses prendedores Cheios de pérolas Que eu acho Que passa uma vibe Meio Old Money E atrás dessa cortina Tem a minha sacada Que eu não vou mostrar Pra vocês Porque não faz parte Do meu quarto E eu terminei O meu tour Esse é o meu quarto Gente, até agora Eu não superei O fato de como O meu quarto está Vocês não estão entendendo O quanto eu estou amando ele Eu estava com muito medo Não vou negar De eu não gostar tanto dele Ou dele ficar ruim Porque querendo ou não O meu último quarto Eu gostava bastante dele E eu genuinamente Achava que não tinha Como eu superar ele Mas na minha opinião Eu estou gostando Mais desse quarto Do que o outro Deve ser porque Está mais com a minha vibe E eu amei E eu amei Apenas Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Do meu quarto E foi esse o vídeo De hoje Eu espero muito Muito, muito Que vocês tenham gostado Eu amei E não se esqueçam De deixar o like Desse vídeo Se inscrever no meu canal E me seguir no insta Que é ArrobaRaiCami O link está Aí na descrição E é isso gatinhas Até mais Tchau